Vamos falando agora sobre a segurança pública, gente. Em Três Lagoas, de janeiro a julho deste ano, 725 ocorrências de violência doméstica foram registradas aqui no nosso município, viu, gente, na Delegacia de Atendimento à Mulher. No mesmo período do ano passado, foram 708, né? Número quase igual. E neste mês de agosto, diversas ações são realizadas em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, que neste ano completa 15 anos aí em vigor. Em Três Lagoas, em todo o estado e no país, diversas ações como palestras, encontros e panfletagens são realizadas neste mês de conscientização referente à violência contra a mulher. É o Agosto Lilás. A delegada da DANT de Três Lagoas, Letícia Móveis, disse que essas campanhas são importantes para conscientizar a população sobre o assunto e para a importância de denunciar os casos de violência. Se reforçar a divulgação principalmente da lei, isso a gente conta grande parte com o trabalho de vocês, da imprensa, trazer períodos de reflexão, né? Temos, vamos ter agora a volta às aulas, a gente espera que os professores trabalhem isso em sala de aula para formar uma cultura de respeito à mulher e conscientizar pela não violência, o mês de visibilidade e conscientização. O número de ocorrências registradas neste ano, de acordo com a delegada, é praticamente o mesmo do registrado em 2020. Em comparação com o ano passado, até o mês de julho, praticamente igual, né? O ano passado teve 708 ocorrências até julho e esse ano 725, então está praticamente igual. Apesar de ser um número alto, a delegada ressalta que não é negativo. É um número alto, mas não é negativo, porque a gente sabe que a quantidade de vítimas é muito maior que isso, muitas não procuram, né, a delegacia. Então a gente não acha que isso é negativo, a gente acha que tem um lado que pode ser considerado positivo, porque demonstra que as mulheres denunciam. Ainda de acordo com a delegada, os tipos de violência contra as mulheres são os mais variados. Nos últimos anos, nós tivemos, infelizmente, uma inversão. Antes a gente tinha as violências ameaças, né? Que ele, vou te matar, vou tirar os filhos de você. Hoje nós, infelizmente, passamos por uma violência mais grave que a violência física. Então, a maioria dos casos são as agressões físicas vias de fato ou levasões corporais, infelizmente. Os tipos de violência doméstica contra as mulheres são os mais variados registrados aqui na DAM. Segundo a delegada, a doutora Letícia Móvis, e a maioria das ocorrências das agressões ocorrem aos finais de semana, quando, geralmente, os homens acabam ingerindo bebidas alcoólicas. Os motivos são os mais variados. A violência doméstica potencializa isso. E é importante dizer que é independente da condição financeira e da educação do agressor. A violência doméstica, de acordo com a delegada, atinge todas as classes sociais. É importante que aí não se tenha esse preconceito. Infelizmente, a violência doméstica acontece tanto entre os ricos e instruídos, quanto os pobres, aqueles que têm menos instrução. A Lei Maria da Penha, que completa 15 anos, estabelece que todo caso de violência doméstica intrafamiliar é crime e deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Letícia Móvis falou da importância dessa lei. Mudou o que eu reputo como principal é a possibilidade de prisão do agressor. Antes da Lei Maria da Penha, a maioria dos crimes, exatamente como a lesão corporal e a ameaça, não davam cadeia. E hoje dá cadeia, inclusive prisão em flagrante. E também a possibilidade das medidas protetivas, que elas permitem um afastamento cautelar do agressor que antes não era permitido, exatamente em razão dos vínculos de um casamento, do poder familiar sobre os filhos. Isso que é o mais importante. E nesses casos aqui em Três Lagos, os homens têm ido para a prisão? Têm tido prisão? Sim, têm tido prisões. Inclusive, essa semana tivemos o pessoal da SIG, mais um trabalho brilhante, de um homem que, mesmo após terminar o procedimento, ele quebrou as medidas impostas pelo juiz e o juiz decretou a prisão dele. Então, tem sido bem frequente isso acontecer.